E um passageiro foi atacado e esfaqueado por oito homens na estação do BRT Rio Centro, na Zona Oeste do Rio. Eles tentaram fugir pela lagoa de Jacarepaguá. A câmera de segurança flagrou o momento do assalto na estação do BRT Rio Centro, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. O passageiro aguarda o articulado quando sete menores de idade entram pela porta lateral da estação. Em apenas alguns segundos, o grupo cerca a vítima. Um deles está com uma faca. O homem entrega os pertences, mas alguns segundos depois, no momento em que os ladrões começam a fugir, o passageiro tenta reagir e tem o rosto cortado. Após o crime, todos fogem. Desnorteada e ferida, a vítima corre à procura de socorro. Os agentes do BRT Seguro foram acionados pela equipe de monitoramento da Mobi Rio e iniciaram a busca pelos suspeitos. Três deles foram encontrados no entorno da estação. Os outros correram para a lagoa de Jacarepaguá. A equipe fez o patrulhamento de barco e flagrou os assaltantes tentando fugir nadando pela lagoa. Todos foram apreendidos. Ao todo, oito suspeitos foram conduzidos para a Delegacia do Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima foi atendida no Hospital Lourenço Jorge e passa bem. Desde o início do programa BRT Seguro, em julho de 2021, já foram feitas mais de 2.430 prisões por roubo, furto, vandalismo, importunação sexual e desacato.